Segunda Crônicas no capítulo de número 20, eu vou ler o 12, o 15 e o 22, vou contar a história e vamos tirar lições dessa história no dia de hoje. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Eu quero enfatizar aqui esse não temos força. Não temos força. Não temos força. Talvez você tenha dito muito isso a Deus, né? Deus, eu não tenho força. Não tenho força. Outra coisa também. Não sabemos o que fazer. Ó Glória, não temos força. Não sabemos o que fazer. Me parece muito uma oração aí que a gente faz, né? Senhor, não tem força. Senhor, eu também não sei o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moab e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Para quem chegou agora, segunda crônica, capítulo 20. Amada, amado do Senhor Jesus, dessa lição nós vamos extrair aqui algumas verdades bíblicas para colocar em prática na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos revela belíssimas histórias de homens e de mulheres como eu e como você. Cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de medos. Que também falavam as bobagens como eu falo. Que também pensavam umas coisas erradas como eu penso, como você pensa. Que também dão umas tropeçadas como a gente tropeça. Que também tinha muito medo. Que algumas vezes agia com incredulidade. Como eu, como você. E eu gosto sempre de lembrar que os personagens bíblicos eram pessoas de carne e osso. Como você é. Como eu sou. Mas que foram vitoriosos. Se tornaram heróis da fé. Viviam uma vida de lutas. Algumas vezes se cansavam, mas venceram. Aleluia. Amado, amada do Senhor. Eu vejo aqui uma história de luta. Na verdade, eu vejo que na Bíblia. O Senhor nos revela histórias constantes de muitas lutas. Para que a gente não fique atemorizado com as lutas da nossa vida. Porque o que tem de guerra na Bíblia é guerra para todo lado. A gente vê guerra na história de Davi. A gente vê guerra na história da Rainha Esté. A gente vê guerra na vida de Paulo. Maiores guerras. Assim como eu vejo guerra na minha vida. Quais são as tuas guerras? Eu tenho umas guerras difíceis. E eu sei que você tem. Grandes guerras também. Tem dia que eu me levanto e eu digo. Mas Deus, de novo. Lá vai eu para essa guerra. Aí Deus diz, vá-se embora. Aí eu digo, eu vou. Aí Deus diz assim, mas vá com sorriso no rosto. Aí eu digo, amém, Jesus. Vamos embora. Quais são as tuas guerras? Eu sei que você tem. Todo guerreiro do Senhor. Todo soldado de Cristo. Alistado para a batalha do exército do desvivo. Vive lutas constantes. Algumas guerras mais intensas. Outras mais tranquilas. E aqui estava Josafá. Um rei responsável por um povo. E agora ele recebe uma mensagem. E a mensagem não é boa. Agora ele recebe uma má notícia. Josafá, vem um numeroso exército contra você. E esse exército numeroso vem para acabar com tua vida e com os teus. Esse exército numeroso vem para te destruir. Esse exército numeroso vem para levar as crianças, as mulheres, destruir, matar os homens e saquear a todos. Me parece com uma má notícia que eu recebi nesses últimos dias. Quem sabe se parece essa história também com a má notícia que você recebeu nesses últimos dias. Alguém chegou avisando. E de lá para frente, a coisa está ficando assustadora. Não é bem verdade? E você se vê no meio de um tiroteio. E você se vê sem saber o que fazer, como Josafá disse. Senhor, quando ele orou, chegou a má notícia. Eu nem tenho força e eu nem sei o que fazer. Imagine, coloque, entre aqui na vida de Josafá. Vamos lá, você é rei, você é responsável por um povo. E vem agora um exército três vezes mais numeroso para destruir o teu povo, para destruir o teu exército. Como você se comportaria? O que você faria diante dessa situação? O que é que você tem feito diante dessa situação que você está passando? Algumas vezes, os exércitos inimigos, eles chegam na nossa vida com a mesma proporção. Com a mesma dificuldade que chegaram aqui nessa história até o rei Josafá. E a gente precisa entender que a nossa capacidade de reagir, de responder aos problemas dessa vida, vai ser o que vai determinar ou o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Você não entendeu. Eu estou dizendo aqui que a maneira que você responde aos problemas é determinante para o teu sucesso ou para o teu fracasso. Josafá, ele poderia aqui ter se rendido. Ele poderia aqui ter dito, ok, o exército é três vezes mais numeroso. Então, eu vou me entregar. Eu vou deixar o meu povo ser destruído. Só que eu vejo aqui um homem reagindo de maneira sábia. Mas como, Clarissa, de maneira sábia, se ele disse que ele nem sabia o que fazer? E se ele disse também que não tinha força para enfrentar o exército? Aleluia! Eu percebo aqui, como um homem de pele e de osso, que ele também tinha as suas limitações. Mas ele tinha um Deus que pelejava por ele. E ele reagiu com sabedoria. E eu vou mostrar isso com você. Para você aqui na palavra de Deus. Para que você perceba como é importante a forma que você reage diante dessa situação. Deixa eu perguntar a você para que você possa se analisar. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então, se examine agora. Como é que você tem respondido diante dessa situação? Você tem orgulho de você mesmo? Eu não estou falando de soberba. Eu estou falando de alegria em olhar para você e dizer assim, sim, eu estou respondendo bem. Eu tenho mostrado que eu tenho confiança no Senhor. Eu não tenho desanimado, embora algumas vezes eu me sinto cansado, mas eu sempre busco renovar as minhas forças em Deus. Você tem se orgulhado de você quando você olha para você? Olhe para você, se examine. É importante você se analisar. Se você fosse uma pessoa que acompanhasse a sua história de fora, você olharia para você? E aprovaria a sua resposta? Aprovaria a sua atitude? Ou você diria assim, ah, ela é uma fraca. Ela abaixa demais a cabeça? Ela fala em recuar o tempo todo? Ela vive por aí reclamando pelos cantos? Como você tem reagido? Você tem se mostrado um guerreiro? Ou você tem baixado a cabeça? Aleluia! Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo em frente. Em frente de vai em frente e em frente de enfrentar. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente analisa e a gente muda. Agora, mudar é uma escolha nossa. Mudar, nós temos um auxiliador para nos ajudar. Mas ele respeita a nossa escolha. Aleluia! Aleluia! Quem escolhe mudar de postura é você, minha amada. Quem escolhe mudar de postura é você, meu amado. Primeiramente, eu aprendo aqui como eu devo reagir diante das guerras. Eu preciso entender que se o meu inimigo, ele é grande, maior ainda é o meu Deus. Será que você pode escrever essa palavra aí no seu coração? Deixa essa palavra aí adentrar a tua alma, a tua mente, tomar o teu coração, te tomar por inteiro. Quanto maior é o ataque, quanto maior é o inimigo, maior é o livramento que Deus vai me dar. Maior é o poder de Deus, maior ainda é o que Ele vai fazer por mim. Aleluia! Então vieram alguns que avisaram a Josafá, segundo a Crônicas 20. Josafá, vem contra ti uma grande multidão! Olha aqui, os mensageiros, avisando que as lutas estão chegando. Uma grande multidão estava se aproximando ali. Qual era a missão de destruir, saquear, acabar com o reinado daquele homem que tinha se mostrado ser um bom rei, Josafá? Mas, amado, amada, escuta aqui o que eu vou dizer para você. Quando você vê um grande número de problemas se aproximando, você precisa só confiar, que quanto maior for a batalha que você enfrentar, maior será o livramento que Deus vai realizar por você. Maior será o que Deus vai fazer por você. Você se esqueceu que você tem dono? Você se esqueceu que você tem um que peleja por você? Você se esqueceu que Ele se preocupa com a tua história? Você se esqueceu que você é a menina dos olhos de Deus? Você se esqueceu que você tem pai? Você se esqueceu que você tem um que para o sol, que para a lua, que abre mar, que fecha o mar, que fecha a porta, que abre porta, que coloca no leito, que tira do leito por você? Aleluia! Será que você consegue olhar para essa situação aí da tua vida que te põe medo, para esse gigante, para essa muralha, ou como você preferir chamar, para esse deserto? Será que você consegue olhar para Ele agora e dizer assim, ah, meu Deus, é muito maior do que você? Meu Deus, é muito maior do que você? O meu Deus, bata no peito! Pode bater no peito aí, se preocupa se alguém disser, esse é um doido que está aí do lado dele. Você é um doido! Está aqui do meu lado um doido, pode deixar! O meu Deus é maior do que você! Mas olhe! Olhe para esse gigante aí, é grande, pode bater no peito e dizer, o meu Deus é maior do que você! Aleluia! Aleluia! Eu vejo agora Josafá, nós já vamos orar, segura mais um pouco. Josafá agora, a Bíblia diz que ele temeu, Josafá temeu. Clarice, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Como é que Josafá, um grande homem, um rei que conduziu o seu povo, que foi um bom rei, Ele tem medo, não é para ter medo, é verdade. Mas a realidade é que nós tememos. A realidade é que eu sou falha. É que você falha também. Que todos nós falhamos. Davi falhou. Quantos homens de Deus falharam na Bíblia? Pedro falhou. Jesus, se és tu, me manda isso por sobre as águas. Jesus, vem de bora. Ele começa a andar, pum, afunda. Falhou na sua impulsividade. Na hora que Jesus vai ser preso, Pedro puxa a espada, corta a orelha do soldado. Todos nós falhamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não vai te amar menos por isso. Amém? E também nada que você fizer, vai, Deus vai te amar mais. Não adianta. Não adianta. Não tem nada que eu faça para Deus me amar menos e nada que eu faça para Deus me amar mais. O amor de Deus, ele é inexplicável. O amor de Deus, ele não muda. Aleluia! Josafá teve medo. E Deus não ficou surpreso com isso. A gente humaniza muito as coisas de Deus. A gente pensa, ó, Deus olhou para Josafá e disse, mas Josafá, tu estás com medo? Não, Deus sabia. Que ali havia uma grande responsabilidade, um rei. Mas agora eu vejo aquele homem correndo para o Senhor. A Bíblia diz que ele temeu e se pôs a buscar o Senhor. E apregou um jejum em todo Judá. Ele disse, ó, bora-se embora. Todo mundo aqui. A gente está correndo um grande perigo. Vamos fazer um jejum. Todo mundo jejumando, ninguém come. Para buscar Deus. Porque Deus tem que nos dar uma resposta. E Ele há de nos dar uma resposta. Aleluia! Eu vejo agora ele esperando aqui. Deus dar uma resposta. Antes de fazer alguma coisa. Escuta aqui o que eu vou falar a você. Aguarde a resposta de Deus. Você está nervoso? Você está perreada? Você quer fazer alguma coisa? Tomar alguma decisão muito rápido? Precisa correr contra o tempo? Eu entendo. Eu entendo que talvez você tenha um prazo. Mas não faça nada. Sem a direção de Deus. Sem a resposta do Senhor. Josafá mesmo em meio ao desespero. Josafá está vindo uma grande multidão. Eu imagino que ele já estava até ouvindo. As rodas das carruagens. O pé dos soldados dos exércitos do inimigo marchando. Mas ele disse, peraí. Se eu for fazer alguma coisa do meu jeito. Eu vou perder essa batalha. Porque ela praticamente já está perdida. O meu exército é muito menor. Eu vou buscar o Senhor. Então ele se acalma e diz. Senhor, faça alguma coisa. E ele se põe de pé. Nos diz o versículo 5 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Quando ele entende agora que ele precisava centrar a sua oração em Deus e não nos problemas. Ele se levanta. Deus está falando para você. Diante das ameaças. Diante das ameaças. Diante do exército inimigo. Você precisa se levantar. Você precisa agir. Você precisa se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Eu vejo agora a fé de Josafá transformando, sendo transformada, melhor dizendo, em oração. E quando a nossa fé, ela é transformada em oração. O Espírito Santo, ele aparece para nos ajudar. Aleluia. A resposta de Deus, ela chega. Deus está dizendo a você hoje. A resposta vai chegar por intermédio da oração. O Senhor está te chamando para se levantar para uma vida de oração em meio às ameaças do inimigo. Em meio às pressões externas. Quando as más notícias chegam, o Senhor está chamando você para se levantar, como Josafá se levantou. Aleluia. A resposta vai chegar. Aqui a palavra de Deus me conta, ela chegando através do Levita Jaziel, com uma resposta. Eu não sei se a tua resposta vai chegar através de um profeta que vai bater na tua porta. Eu não sei se a tua resposta vai chegar através de uma palavra aqui na Rádio Novas de Paz. Eu não sei se a tua resposta vai chegar através de um sonho. Eu não sei se a tua resposta vai chegar através de um telefonema. Eu não sei se a tua resposta vai chegar através de um amigo, através do teu patrão, através de uma causa na justiça resolvida. Eu não sei se a tua resposta vai chegar, mas aqui eu aprendo na palavra de Deus que quando um homem de Deus se levanta, se põe de pé e se envolve no mundo espiritual para buscar auxílio de Deus, tem resposta certa. E a resposta de Deus ela é certa. A resposta de Deus ela é uma resposta exata. Aí Deus diz, pronto Josafá, você já se levantou, você entregou nas minhas mãos, você proclamou um jejum, agora eu vou dar o direcionamento. Josafá se preparou espiritualmente para receber a direção de Deus. Aí Deus ele fala, agora no versículo de número 15 do capítulo 20 de segunda crônicas. Não tem mais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Será que você pode receber essa palavra nesta manhã para a gente orar? Deus está dizendo assim, não tem mais, você não precisa temer. Você não precisa ficar com medo, ele sabe o teu medo, ele sabia o medo de Josafá, ele sabe o meu. Ele sabe muito mais do que você mesmo. Ele sabe que a gente fica assustado e ele diz, olha, você não precisa nem ter medo, nem ficar assustado também. Porque o exército é numeroso, é bem maior. Mas só que, ô Josafá, olha, a peleja não é tua, a peleja não é tua, a peleja é de Deus. Eu te coloquei nesse trono e eu me responsabilizo pelas tuas guerras. Deus está dizendo a você, mulher, eu te coloquei aí dentro desta casa e eu me responsabilizo por essas guerras que você vive. Eu te coloquei nessa situação aí e eu me responsabilizo por você. Eu me responsabilizo por conduzir esta situação. E nessa batalha você não vai ter que pelejar. Fica parado e vê a salvação do Senhor para convosco. Aí Deus dá mais direcionamentos. Olha que coisa linda Deus falando aqui. Ele começa a ensinar. É o passo a passo, ó Josafá. Fica aí. Fica quieto. Amanhã que você vai agir. Através da oração, Deus dá respostas específicas. Amado, amada, porque a gente sabe que Deus está no controle. Deus está no controle é uma resposta para tudo. Deus proverá é uma resposta bem abrangente. Óbvio, Deus vai prover. É a resposta que Abraão deu lá a Isaac quando eles estavam subindo o monte Moriá. Paiinho, eu estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro do sacrifício? O cordeiro era Isaac. Aí Abraão faz, meu filho, Deus proverá, meu filho. Vamos subindo. Cala a boca, Isaac. Deus vai fazer alguma coisa. Oh, aleluia. Deus proverá uma resposta muito abrangente. Mas existem momentos que Deus precisa dar respostas específicas. Ele precisa dizer assim, assim, assim. E você precisa não só saber que Deus está no controle, nem que Deus proverá. Você precisa saber por onde você vai andar, como você deve falar. Tintim por tintim. E eu quero dizer que tem resposta de Deus chegando para a tua vida. Tintim por tintim. Resposta específica. Deus vai dizer, você vai lá, tal hora, tal momento. Não é de noite não, vai ser de tarde. Vai ser assim, vai ser assim. Segura, fala desse jeito. Não fala agora. Fica parado. Deixa para fazer amanhã. Ou então faz hoje. Deus vai dar respostas específicas a você. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Josafá podia ter saído à guerra naquele momento. Poderia ter sacrificado seus soldados. Poderia até ter caído ferido, morto, no campo de batalha. Mas ele preferiu confiar no Senhor. Olha, tem momento que a gente escuta o exército inimigo vindo e a gente diz assim. Eu tenho que ir. Eu tenho que partir para cima. Eu tenho que meter a cara agora e fazer. Ainda que eu morra, mas eu tenho que morrer lutando. Aí Deus está dizendo, não, peraí, peraí, peraí. Não é agora. Fica calado. Fica quieto. Oh, coisa boa. É esperar na vontade de Deus. Coisa boa é estar com o ouvido espiritual aguçado. Para ouvir o que Deus tem para falar para a gente. E aí a gente fica quieto, fica no canto. Deus diz, nem agora não. Aí você diz, Deus, mas eu acho que tem que ser agora. E Deus diz, fica quieto. Aí você fica quieto. Aí você deixa para ir. No momento que Deus determinou. E quando você faz as coisas, no momento que Deus determinou, a vitória, ela é certa. Aleluia. 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 E Deus ainda diz assim, vocês vão adorando. Vocês vão adorando. Vocês vão cantando. Vocês vão dando louvores. Aí Josafá diz, ó. A instrução é essa. Vamos seguir as instruções do Senhor. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar e a dar louvores. Oh, aleluia. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab. Os inimigos. E eles foram desbaratados. Começaram um a lutar contra o outro. Pins numa confusão. Não sei se Deus pôs um espírito de loucura. Eu não sei o que exatamente Deus fez ali naquele momento. Mas foi louvando que eles tiveram vitória. Foi adorando ao Senhor. O Senhor põe emboscadas. Para os nossos inimigos quando nós adoramos. Aleluia. Aí está você aí. Preocupada. Preocupado. Com os problemas que estão se levantando. Aí está você aí chorando no canto. Porque fulaninho falou mal. Porque esse crânio está lá. Planejando algo contra você. Aí está você aí perdido. Enquanto Deus está dizendo. Ei! Você não entendeu ainda que essa peleja não é tua. Você não entendeu ainda que eu sou teu Deus e pelejo por você. Você só precisa obedecer. E cantar. E cantar. Adorar. Vai dando louvores. Que eu vou trabalhando. Eu vou agindo. Eu vou fazendo. Para de chorar. Enxuga essas tuas lágrimas. Oh! Aleluia! Eu sou teu Deus. Eu falo contigo nesta manhã. Eu estou neste negócio pelejando pela tua vida. Não se preocupe com o que estão falando. Não se preocupe. Porque o exército inimigo está vindo contra você. Ele pode ser maior. Ele pode estar fortemente armado. Mas eu estou contigo. E eu nunca perdi uma batalha. Diz o Senhor. Receba essa palavra nesta manhã. Ei! Pode enxugar essas lágrimas. Pode levantar essa cabeça. Agora não é Deus mais quem fala. Agora sou eu, Clarissa. Deixa de ser besta. Deixa de ser besta. O Senhor está com você. Levanta a cabeça, minha filha. Ei, minha amada irmã. Engole o choro. Você tem um Deus que peleja por ti. Você é o tesouro pessoal dele. Você é filho amado. Você tem filhos? Quando alguém mexe com eles, o que você faz? Eu não sei você. Mas eu viro uma leoa. Não mexa não. Não mexa com meus filhos, não. Não mexa com Clarinha e Maria Alice, não. Pode até elas estarem erradas. Quando chegar em casa, eu converso com elas. Mas eu resolvo o negócio. Eu resolvo. Depois eu puxorei em casa. Mas não mexa com elas, não. Será que Deus tem mais amor? Aliás, será que Deus tem menos amor por você do que eu tenho pelas minhas filhas? Glorifique ao Senhor pelo grande amor que Ele tem pela tua vida. Quem tocar em você está tocando no próprio Deus. Sinto o abraço do Senhor nessa manhã, no dia de hoje. Sinto o Espírito Santo te tocando. E dizendo, meu filho, pode tranquilizar esse coração. Ei, minha filha. Segue a tua vida. Em paz. Porque eu sou livramento. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito. Aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito.